A vida é feita de início, de meia e de fim. Fim. E por quê? Porque nós construímos e destruímos. Conseguimos, no entanto, destruir todas aquelas construções do início que nós construímos. A vida. A vida é bem mais preciosa do que nós temos da parte da Terra. A natureza que nós construímos, dá lá para nós. A vida. A vida é o coração que está forte. Você sentindo calor no teu corpo, desse sol imenso, da imensidão. A vida. A vida é quando o chove e cai daquela chuva que você se banha, correndo, 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 pela estrada fora. A vida. A vida. A vida, ela começa dentro do útero da mãe. E vai florescendo, florescendo. E nasce e se abre como uma flor. A vida. A vida te encolhe, te encolhe, te encolhe, te encolhe, te encolhe na morte. E também, no amor. A vida. Amar tão importante. Ela nos traz lágrimas, nos traz sentidos, nos traz adeus. Adeus. Nos traz adeus. A vida nos traz adeus. Adeus.